Aí, aí, ó, fuck da quebrada, no peito anão, cuscar é o bicho, só lancha a vida É uma novinha gostosinha que sempre gostava, para na balada Da onde que é essa novinha? Da rua de cima da praça Pertinho lá da minha casa, chega arrancando o sorriso Esse é o seu artifício, olha que contaminou Eu não me intimido, verso substantivo, no módulo agressivo Pátria amada, protegida, prejudicada, sente o peso das palavras 4M gig tocando na tua casa, 4M gig tocando na tua casa Senti o peso da quadrada, 4M gig tocando na tua casa 4M gig tocando na tua casa Tô g混ня de mec, fumei vários beck, junto com os muleke, sorridente breck Tô com as piriguete, num pinham de jet, por aí, por aí Tô g混 rounds-mec, fumei vários beck, junto com os muleke, sorridente breck Tô com as piriguete, num pinham de jet, por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí Muito bonita, cheia de mar Se tem uma ideia, ela dá atenção Sou poucos caras que te encaram Porque ela não aceita emoção Essa menina é brava demais Se trocar um papo, ela pega a visão Ela tem peito, ela é gostosa Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Olha ela quebrando pro malandrão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão O seu bundão, o seu bundão O seu bundão Ela desce com os meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela desce com os meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela desce com os meus irmãos Ela vai de copo na mão Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Na mão Na mão To' com a danhum black, fumei vários back Junto com os muleques, sorridente Breg To' com as piruguetes no peão de jet Por aí, por aí Tô guardão de beck, fumei vários beck Junto com os moleques, sorridente breck Tô com as periguete, tropear um jet Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí Por aí